Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Charmosa Miniaturas Para vocês que curtem miniaturas de caminhões Estou aqui com 3 modelos de caminhões Porém são de controle remoto Simplesmente ficar parado com esses aqui Você pode brincar com eles A CKS Toy tem 3 cores da carreta de controle remoto Que no caso aqui é a verde e amarelo Laranjado e azul Todas as 3 aqui são com bateria recarregável Já vai com uma fonte inclusa Controle remoto de 2.4 GHz Que vai a longo alcance Nelscom 1 de 27 Que vai em torno de 3 a 5 metros de distância Esses aqui a distância dele é muito maior Questões aqui no nosso teste Foi mais ou menos 20 metros de distância Ou seja, se você está aqui Você pode ver a menina lá no outro poste E você está controlando ela ainda Vou mostrar mais para vocês aqui de perto As miniaturas Começando aqui no modelo verde e amarelo Mais caracterizado como as cores do Brasil Caso você queira personalizar também a miniatura Tem vídeo aqui no canal A qual eu mostro que você pode personalizar a miniatura A seu gosto Baixa o custo Basta simplesmente colocar um adesivo na lateral Caso deseje Caso não deseje Essa miniatura aqui já está pronta para brincadeira A cabine do caminhão A cabine do caminhão tem as cores verde na parte de baixo E amarelo aqui na parte de cima E na grade frontal na cor preta Deixando aquele famoso estilo máscara negra Ficou legal aqui essa personalização das cores aqui da cabine Aqui na lateral Possui essa seta aqui que faz lembrar um pouco da bandeira do Brasil Faltou só uma bola azul aqui no meio A miniatura Não abre portas Porém na parte traseira Tem esses detalhes aqui das trancas Caso você não queira brincar com a miniatura no modo carreta Que é difícil fazer baliza Essas coisas É muito longo Você pode simplesmente soltar aqui a parte aqui da carreta E ficar somente com o cavalinho O engate fica aqui na roda traseira do cavalinho Basta você simplesmente Eu usei uma chave de fenda aqui Para fazer menos força Ela já solta E caso você desejar comprar as miniaturas de outras cores Você pode pegar o baú vermelho E encaixar aqui no caminhãozinho Baú azul Você pode pegar o baú na cor azul E encaixar aqui na cor do cavalinho amarelo Vou até fazer isso aqui bolsa para vocês Caso você queira personalizar A miniatura encaixa perfeitamente Agora que eu vou mostrar para mais um detalhe A miniatura aqui Nessa parte aqui da O que que é isso aqui? Da carreta Nessa parte da carreta Não possui circuito eletrônico O circuito fica todo aqui na parte aqui do cavalinho Na parte do cavalinho A tração fica aqui nesse eixo Esse daqui roda e gira livremente E aqui na roda da frente Onde exterça e faz o caminhão virar para os lados A bateria fica A bateria é recarregável Que já vai inclusa Fica aqui na parte de baixo da miniatura Já está ligado aqui Possui alinhamento de direção Caso você estiver brincando com a miniatura A miniatura fica andando um pouco de lado Você pode simplesmente regular aqui Que alinha a direção O controle remoto Que já havia falado De 2.4 GHz Não possui antena Não ter perigo da criança Brincar sem acertar o olho Alguma coisa assim Esse aqui ficou bastante legal Que bom que não tem no dobro Não amassa Ligando Piscou Prontinho Já está comunicando aqui Já com o carrinho Já está comunicando aqui Já com o cavalo Aqui você pode brincar Para frente e para trás Para os lados Depois eu vou brincar Com a miniatura na rua Você vai ver Que ainda fica forte Ela puxa a carretinha Ela pode virar Dar ré Fazer a curva Mas Sem esse peso aqui Da carreta atrás O cavalinho vai mais rápido Qualquer modo Que você brinca aqui Com a miniatura Fica legal Fica bastante divertido Reforçando Que as miniaturas aqui São da CKS Toys Todos esses outros caminhões Possuem as mesmas características Bateria recarregável Controle 2.4 Vou só mostrar para vocês Aqui na questão da cabine Aqui das cores Nas cores azul E laranjado Do que muda Em relação a cor Verde e amarelo É apenas aqui Esses tribais Essas duas cores Possuem Uma personalização especial No caso aqui Verde e amarelo Possuem duas cores Na cabine Esse já possui Já essa personalização Em tribal E com algumas escritas Ao longo aqui da cabine Como o pórrego Número 78 Tanto aqui na parte Da frente Quanto aqui no teto E também na lateral Na parte traseira Da cabine do motorista Possui Essa caixa de bateria Com algumas ferramentas Simbolizando algumas ferramentas Nas cores metálicas Na cor verde e amarela Não possui Agora eu vou falar para vocês A questão das medidas Para vocês terem uma noção É uma questão Mais ou menos de dois palmos Mas para ser mais preciso Eu vou usar aqui a trena Para mostrar para vocês Somente o cavalinho Possui aqui em torno De 18 centímetros De comprimento 18 O cavalinho com a carreta Possui mais ou menos 44,5 e 45 centímetros Somente a carreta aqui Possui 32 centímetros De largura A miniatura possui Em torno aqui de 6,5 6 centímetros e meio De altura Possui em torno de 11 centímetros No controle remoto É por pilha Modelo AA O famoso Tamanho médio E só reforçando Mais um agradecimento Ao apoio Aqui no nosso canal CK Stories Que nos forneceu Aqui essa miniatura Para poder mostrar Para os nossos inscritos Agora eu vou brincar Um pouco com a miniatura Da carreta De controle remoto Enquanto isso Aproveita Se inscreva no nosso canal Se você gostou do vídeo Aproveita e deixa o joinha Reforçando a carreta De controle remoto Da CKS Toys E para você Que chegou ao final Desse vídeo Quero agradecer Ao seu apoio Aqui a sua companhia No nosso canal Aproveita e deixa Um comentário aqui embaixo Que chegou até o final Que a gente vai lá Dar um coraçãozinho Muito obrigado a todos Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri